Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de microeconomia, da playlist de oferta e demanda, teoria do consumidor, teoria da produção, uma playlist que foi idealizada pelo nosso querido amigo economicão e a sua gaulera, os seus amigos. Diga lá, economicão, qual é a boa de hoje? Tudo beleza, gaulera, aqui o economicão, paçoca, você poderia me dizer quais são as causas do monopólio? Olha as perguntas técnicas e inteligentes do economicão, quero só ver como o paçoca vai se virar nessa, diga aí, paçoquinha. Beleza, gaulera, até poderia, economicão, mas é o segredo que você precisa aprender na questão a seguir. Paçoca, paçoca, fala que você não sabe o que fica melhor, né? Esse tipo de abordagem não pega bem, meu amigo. Vamos logo para a sua questão, então, manda ela aí. Questão da FGV, para a Câmara dos Deputados, cargo consultor legislativo, concurso de 2023. Uma sociedade empresária é um monopólio se é a única vendedora de seu produto e se seu produto não tem substitutos próximos. A causa fundamental dos monopólios está na barreira das entradas, que por sua vez tem o quê? Então, causa fundamental dos monopólios, barreiras à entrada, que por sua vez tem o quê? Uma, duas ou três origens principais. É uma questão do tipo positivo, amigos e amigas, temos que encontrar a resposta certa. Beleza, o examinador está correto ao dizer que a causa fundamental dos monopólios são as barreiras à entrada. Agora, as origens das barreiras das entradas, as barreiras à entrada, quantas são? Uma, duas ou três. Vamos começar com a letra A, amigos e amigas. Diz que é uma origem principal. Há as regulamentações do governo, quando o governo concede a uma única empresa o direito exclusivo de produzir um determinado bem ou serviço. Beleza. É uma origem. É uma origem. Agora, é suficiente essa origem? Apenas isso garante o monopólio? Para determinados produtos, sim. Por exemplo, o exemplo clássico, o petróleo. Até meados da década de 90, era monopólio a produção de petróleo. Depois foi flexibilizado. Estava na Constituição, inclusive. Agora, é fácil de fazer isso pelo motivo de que a produção de petróleo não é qualquer um. Você não pode sair por aí, ah, vou produzir petróleo. Requer um investimento altíssimo. Não é qualquer empresa que vai ter esse tipo de condição. Então, a regulamentação do governo, sim, ela funciona. Mas, ela tem as suas limitações. Exemplo, se o governo quiser regulamentar o monopólio dos sabonetes, não vai dar certo. Por que não vai dar certo, professor? Porque, dali a uma semana, um mês, no máximo, vai aparecer um mercado paralelo de sabonetes. O que é um produto relativamente fácil de produzir. Agora, dá para fazer um mercado paralelo de petróleo? Difícil, né? Fazer um mercado negro de petróleo. Primeiro que não dá para esconder, né? Para produzir petróleo, você tem que ter máquinas enormes, uma série de situações que você não consegue fazer uma empresa laranja para produzir petróleo. Entenderam? Então, quando você fala que as regulamentações do governo seria a origem, correto. Mas, uma origem só está incorreto. Ela é muito pouco, né? Não é suficiente para você garantir as barreiras à entrada. Na letra B, C e D, você tem duas origens. Regulamentações do governo e processo de produção, recurso e monopólio e processo de produção e recurso e monopólio e regulamentações do governo. Está melhor que a alternativa A. Beleza. Só que ainda falta, né? Duas são melhores do que uma, mas são insuficientes ainda. O gabarito é a letra E, que diz três origens principais. Recurso de monopólio, quando o recurso-chave necessário para a produção é exclusivo de uma única empresa. Regulamentações do governo, quando o governo concede a uma única empresa o direito exclusivo de produzir determinado bem ou serviço. E o processo de produção, quando uma única empresa consegue fornecer produtos a custo mais baixo que um grande número de produtores. Então, não adianta você ter só a regulamentação do governo, não adianta você ter apenas recurso e monopólio ou recurso, monopólio e regulamentações, você precisa ter as três, né? As três partes aí para você confirmar as barreiras à entrada. As barreiras à entrada. Recurso e monopólio, regulamentações do governo e processo de produção. Beleza? Portanto, o gabarito é a letra E de elefante. Se você não concorda, se você tem alguma dúvida, mande seu comentário. Fico à disposição para te ajudar. Lembrando a todos que o meu nome é Luiz Miranda e o meu compromisso é o de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Opa, opa. Opa, economicão. Diga aí, meu amigo, economicão. Fala o que você quer dizer para a nossa gauleira. Gostaram, pessoal? Então se inscreva no canal, deixe o seu like e seus comentários e compartilha, por favor. Valeu, economicão. Grande abraço. Te vejo na próxima. Valeu. Tchau, tchau.